Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, episódio 354 Carlos Fonseca, eu gostaria de entender que 45 bom é esse que você citou Não sei de onde você tirou 45, mas não se preocupe Daqui a pouco a gente descobre Segundo bloco está começando, a gente vai girar a chave Enquanto minha voz permite Vamos falar agora, ah meu Deus do céu A gente reza, a gente faz todo o possível agora Porque é hora da Stock Car Não vou nem perder tempo, Carlos Martins tem coisas que a Stock Car não aprende Ou então, parafraseando aquele comercial, tem coisas que só Stock faz por você Faz contra você, né? Pessoal, não sei o que vocês que não estão entendendo É o seguinte Tivemos as corridas Já começa aqui, pelo amor de Deus Eu quero que os haters da Globo apareçam Para dizer que a categoria... Ah, porque a Globo era quem botava 50 minutos de corrida Nós temos duas corridas com 50 minutos Uma de 30, outra de 20 Isso é mais broxante Eu não vou nem falar com o comparativo Mas vamos lá Tudo bem, corrida bacana Ultrapassagens Apesar de eu achar esse negócio desse botão do puxo-pés Horrível Do ponto de vista De você põe numa volta e você não pode usar depois A gente quer usar Tantos segundos de nitro Faz igual na Indy A Indy é o melhor esquema Ó, você tem 200 segundos Te vira Arrepia, nego Primeira corrida teve vitória do Daniel Serra Segunda corrida teve vitória do Ricardo Maurício E tava tudo encaminhado Pra esse ser o destaque do fim de semana Além da pole do Cacabueno Depois de dois anos ele voltando a fazer pole Subiu no pódio Parecia uma criança no pódio Criança gordinha, aliás Dois, acho que foi três, viu Dois é alguma coisa, Carlos Dois é alguma coisa É, quase três Não completou três Beleza Aí Quase meia-noite Pô, meia-noite já todo mundo dormindo Não Estou aqui tava soltando punição Dezesseis pilotos punidos Vamos lá Lá pelas nove e vinte mais ou menos A confirmação de seis pilotos Desclass... Punidos Além das desclassificações Já previamente anunciadas Essas logo depois da corrida Do Rubens Barrichelli e do Ricardo Zonta Os pilotos foram punidos com vinte segundos Ricardo Maurício Alan Codair Pedro Cardoso Gabriel Casagrande E Marcos Gomes Com isso César Ramos herdou o pódio Logo atrás do Cacá Isso na primeira corrida Às cinco pra meia-noite No momento que Tava terminando a rodada do Paulistão Nove Punidos Com cinco segundos Denis Navarro Tiago Camilo Bruno Batista De Guilherme Sala César Ramos Daniel Serra Cacabueno Lucas Floreste Rafael Suzuki E mais a desclassificação do Felipe Massa Começou bem Ele já viu a baderna que é aqui Vai ver que é por isso que correu tanto tempo fora Hoje, segunda-feira Dia da semana da gravação do programa A CBA anunciou O porquê Na corrida 1 ainda teve punição pro Beto Monteiro Só que essa já tinha sido informado antes Que ele foi o causador dos abandonos De Tuca Antôniaz e de Max Wilson Max Wilson correndo no lugar no Matias Rossi Só pra falar por causa da Covid Ele não pôde viajar pra cá Ricardo Maurício Alain Codair Pedro Cardoso E Marcos Gomes Sofreram penalização Por acionamento do push Antes da primeira volta Foi isso É bizarro Gabriel Casagrande Por sobreposição Na parada obrigatória Sobre o carro de Actilabreu Realmente ele atrapalhou bastante As punições de cinco segundos Na corrida 2 Por ultrapassagens e bandeira amarela Durante o safety car As nove punições Até agora não se falou do Felipe Massa Foi punido por parecer o Zacarias Por sacanagem Com isso todo O Daniel Serra é líder 44 pontos Na segunda posição Era pra ser o Ricardo Maurício Mas com a punição Ficou o Gaitano de Mauro Gaitano de Mauro Grata surpresa Eric e Carlos Que nem carro ele tinha Até o começo da semana Acertou de última hora Com a KTF Consegue um pódio E tá em segundo O Gaitano Corre muito Corre muito Caramba Só vou falar uma coisa Eu fico pensando Nessas horas Nessas horas Eu vou ter que falar Umas poucas aqui É o modo É o modo Geraldo de Vermelho Vocês adoram né Pois é Eu não gosto não Cara Dados as circunstâncias Eu cada vez menos Tenho vontade De ver só K Cara Eu vou ser Tipo assim Deixar pra Deixar pra Pra soltar Soltar recursos Tipo Meia noite O problema não é só estoque Eric O problema é o automobilismo brasileiro Isso aconteceria Se fosse no Endurance Brasil Como já aconteceu Isso aconteceria Se fosse na Copa Truck Como já aconteceu O automobilismo brasileiro Não se leva a sério O automobilismo brasileiro E aí traduz-se em três letras C B A É uma piada pronta É ridículo isso É ridículo E aí tipo É uma parada A gente perde a vontade De ver cara A gente perde a vontade De acompanhar Assim mesmo Sabe É um troço assim É É broxante Eu não consigo Enxergar essa palavra Crepino É broxante Eu já acho isso Ridículo Acontecer isso Numa Fórmula 1 Né Que tipo Porém A Fórmula 1 É coisa de Vamos colocar em horas No máximo Uma, duas horas Não Metade do dia Cara Não E tipo O que mais Chateia É que é tipo Para um negócio Que dá para ver Na hora Ultrapassagem Bandeira amarela Quantas câmeras Os caras Tem lá em cima E outra coisa E outra coisa E o pior É que Tudo isso Que a gente está Falando aqui Agora Não vale nada Sabe por quê? Porque os caras Já entraram com o recurso Então quer dizer Tudo isso Tudo Toda essa Móbriga que a gente está Falando aqui Agora De repente Sei lá Daqui a dois Três meses Ah mudou tudo de novo É capaz amanhã Quando o programa Estiver disponível No meio dia Está disponível Nas plataformas Já ter mudado tudo Capaz o programa Já sofrer barrigada Com você Na Que está ouvindo Nas web rádios É babaca Isso Isso é babaca Isso é babaca É um negócio Também O bom é que eu não escuto O Carlos Falando aí Fala Carlos Desculpa Não De boa Sem contar Que tem a questão Do descarte Também no campeonato Sim Ainda tem descarte Muita gente Vai usar essa prova Como descarte Pelo andar Da carruagem É outra coisa Que não me engule Ah descarte Você premia o erro Ou tenta Amém Não gosto É algo Um pouco pessoal Não gosto de descarte Não gosto Não e fora Que é o seguinte Descarte É um troço Para dificultar As contas também Cara Eu fico imaginando O pessoal Tem que O pessoal Na época do Na época lá Do adulto Tem que ficar Passando continha Não porque o próximo Vai descartar Dois pontos Lá na corrida Por isso Por isso que o senhor Aloprave Era campeão Pois é Quer cutucar Quer cutucar As vilvas Se não tivesse Descarte Pro seria Campeão Em 88 Exatamente Mas assim Isso que eu estou falando Eu acho assim Cara Você tem que ficar Fazendo pontinho Tem que ficar Fazendo outra Cara Cara Eu acho assim Quando você não tem que Descargar para resultado Tipo Vale o que está escrito O problema é resolvido Cara Se não tivesse descarte O Senna tinha jogado Prost lá Para Para Coimbra Aquela corrida Estoril Cara É assim É um troço É um troço Tosco Isso Sabe É um troço Tosco Eu não consigo achar É tosco É Vamos lá Povo Vamos Torcer Para a próxima Prova Interlago Ser boa Porque essa foi boa Mas que não tem Essas punições absurdas Que As punições Que dependam Dos pilotos Uma vez o Sérgio Huberto Explicou para a gente Durante uma das nossas Lives No ano passado Realmente tem punição Que demora Mas você já joga Vai ser só depois Da prova Ah que tipo de punição Na próxima prova A gente decide Ou o cara vai tomar Cinco segundos no grid Ou qualquer coisa Cinco posições no grid Ou qualquer coisa Punições que só dependem Das câmeras E dos comissários Tem que ser mais rápido Gente Não existe Não existe Desculpa Fora que é o seguinte É a barrigada Que a gente toma Agora É prejudício Também o trabalho Aí você imagina O pessoal Que fecha o jornal Tipo assim Tudo bem que Hoje em dia Não tem mais essa babaca Hoje em dia Quase não tem mais isso Jornal impresso Você vai Mas teve Mas tudo É tudo Ainda existe Alguns Mas tipo Aí você imagina O pessoal O pessoal Que vai a noite Tentando fechar A matéria Pra poder Liberar o jornal Amanhã Aí quando chega Amanhã de manhã O jornal Sai impresso Ah Pegadinha No maralho Isso aqui Não vale mais É Oremos É É Pelo menos Uma coisa O Meinha Tá feliz da vida Bora Eu ficaria Com o Vitória Nas duas provas Vitória Nas duas provas O cara Continua mandando O pessoal Já tá falando Que teria que Criar o Troféu Meinha E eu concordo Deixando a estocar Vamos pra outra Categoria Turismo Lá pros states De novo Que é a hora Da Nascar É complicado mesmo Carro Na verdade Continuando a estoque Só que a estoque é americana Só que a estoque é americana A baderna americana E quando eu digo baderna Eu digo baderna do bem Tá pessoal Taladega Porque isto é Taladega Começamos Com o milagre De o Elogano Não culpou ninguém Pelo acidente A gente já explica O acidente Calma Vamos falar Da parte boa Brad Keselowski Eric Vondra Se eu não estiver Enganado É o nono vencedor Diferente na temporada Sim Mais um que vence Não dá pra dizer Que mais um que se garante Na próxima fase É mais um que vence Pelo menos agora É um dos ponteiros Que vence Carlos Martins Precisou de Uma Volta liderada A que interessava A última Exato Não Em super speedway Média de chegada P2 Corrida que teve Bubba Wallace E Matt Benedetto Vencendo os segmentos Primeira vitória de segmento Para eles E a corrida E a corrida Parecia que estava Na mão De Benedetto Porque Ele conseguia Manter tanto Blaine Quanto Keselowski Atrás dele Na mesma linha Nas voltas Finais Até que Tivemos Eu até vou Parar aqui É Ouvintes Como a gente Sempre fala Tem horas Que a gente Pensa muito Antes de soltar Uma palavra A gente evita Ao máximo Palavrão Porque é feio Ficar falando Palavrão A toa Eu não acho Mas ok Mas Martin Truex Jr Puta que Me pariu Por que você Não foi Para os box Ao invés De ficar Parecendo Uma brasilha Velha Com aquele Carro Remendado Na pista Porra Mais um Para a coleção Jogou A corrida Do Di Benedetto No lixo Ele venceria Aquela prova Se não tivesse A bandeira amarela Porque com a bandeira amarela O que aconteceu Um dos carros Da Penske Foi para o lado Dele Ele não conseguia Mas manter Os dois atrás Foi para o lado E aí Quando foi para o lado A corrida Do Di Benedetto Acabou Ou ele segurava O Blaine Ou ele deixava O Kezelovski Passar Ou ele segurava O Kezelovski E deixava O Blaine Passar Na última volta O Kezelovski Passou E aí o Di Benedetto Acabou só Numa sexta posição Um pecado Para ele Curiosidade Que eu vi Na Fox Não sabia Do segundo Ao quadragésimo O Di Benedetto Chegou em todas As posições Só falta a vitória Não foi dessa vez Que a Wood Brothers Conseguiu sua centésima Vitória E Essa vitória Está encantada Essa vitória Está emperrada Está complicado Essa centésima Está de rosto Mas tomara Que saia com O Di Benedetto Tomara que saia Com o Di Benedetto Mesmo ele não Estando na equipe Para o ano que vem Eric e Carlos Destrinchem a Nascar Aos olhos de vocês Bom Eu vou colocar aqui Segmentos Os finais Segmentos Inusitados Bubba Wallace Vencendo o segundo Segmento O Di Benedetto Vencendo o primeiro Segmento A capotagem Do Logan Ainda bem Que ele não Falou nada Com ninguém Bubba Wallace Também queimou Pelo menos Uma vidinha Do gato card Dele Que na hora Que o carro Deu o flip O Bubba Wallace Por entre aspas Deu aquela Cabeçada No carro Só para explicar Ouvintes O Diary Logano Foi tocado Pelo Hickson House Jr Rodou E capotou Voou Aliás Parênteses Também para isso Que tipo Precisou isso Acontecer Para o GE Mencionar No site dele O GE Só menciona A categoria De fora Quando Acontece Um meme Desse Lógico Normal Sempre foi Assim O Modus operandi Deles Burros Os que se Surpreendem Com isso Eu nem perco Mais o meu tempo Pelo menos Ele disse Gente É acidente Típico De Taladega Estamos em Taladega Não tem culpado Para ninguém E olha Que o Logan Adora botar culpado Em tudo Parece o Homer Simpson É verdade Gostei Gostei Dessa Caguei Caguei Acontece Não foi culpa De ninguém Pois é Ele tomou um totó Vários totós O mesmo totó Que acabou Com a corrida Do Nanny Hamlin E do Martin Truex Jr E do mais Uma leva Ryan Newman Ryan Newman Caio Bush Vocês são punidos Por excesso de velocidade Vocês vão para o Bocas E tomam a punição Da punição Danny Hamlin Também né Danny Hamlin Tomando punição De punição Ó JR Hoje vai estar Disputado É mas eu já tenho Meu favorito Já para isso Ah me aguardem Agora Que corrida Do Brad Keselovski Gente Eu sou um eterno Hater dele Acho um Tremendo De um piloto Que joga sujo Quando Quando precisa Ele não sabe Dar os totózinhos Do bem Se precisar jogar sujo Ele joga Se precisasse Atirar O piloto Lá para Cancun Ele jogaria Dali de Taladega Para Cancun Ele jogaria Sem dó Mas que corrida Que ele fez ontem Gente Ele precisou De uma volta Liderada Não é à toa Que inclusive O Washington Chamava ele De Brad Sugim Não só ele Sexta vitória De Brad Keselovski Em Taladega Piloto mais vitorioso Dos atuais No grid No super speedway E bom Para mim De outros destaques Sei que a gente Teve alguns destaques Mas para mim Casgrala Voltou para a categoria Já numa quinta posição Flertando Com vitória Sim Que as Guela Com a Cowley Também Numa desta Carlos Oi Vê se teu bolso Não está furado Dois saíram O que é que eu procure Não Dois saíram dele Pelo menos por enquanto Kevin Harvey Que Rochas tem Finalmente Sim Kevin Harvey Terminando no excelente Top 5 Rochas tem Amiguinho Até que enfim Rochas tem Andando bem Para caramba Aliás Muita gente Andou bem Daniel Soares Andou bem Ryan Preece Andou muito bem Dessa vez Os que estavam Andando bem Andaram mal Chase Elliot Ninguém viu Quer dizer Viu Quando ele estava Rodando Estampou bem O patrocinador De Narnirugudo E agora A categoria Vai para o Kansas Junto com a Truck Eric E aí O que você achou Da prova Eric Gostou Bem a cara De taladega Como sempre Dega é dega Né meu querido É assim Eu achei Assim O acidente Do O acidente Do Logano É Cada mês Praticamente E assim Eu vejo Que Eu vejo Que Eu Estou fazendo Minhas contas Aqui Faltam Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Tem sete Pilotos Que não venceram Que estão entrando Nos playoffs Sete vagas Ainda Digo assim Sete Tem sete Vagas Vagas Ainda Para Pilotos Que Não Venceram Para Pilotos Que Cara Eu Vou Falar De novo Me arrisco A dizer Que esse Ano Vai Acontecer De piloto Que venceu Corrida Não entrar Para os Playoffs Eu Estou falando O Ano Inteiro Sim Estamos Falando Isso O Ano Inteiro Não Né Ele Também A gente Nunca Imaginar Que nós Tivéssemos Um começo De temporada Com Os É O Ano Inteiro Que eu Digo Assim Está Desde Os Underdogs Vencendo O Início É Exatamente Bota Aí Desde Eu Digo Ano Inteiro Bota Aí Uns Terceira Prova Do Campeonato Vai Estamos Na décima Segunda Primeira Décima Segunda Essa Foi A décima Não Décima 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 Décimas Nove Vencedores E o Trox Junior Que já Está Classificado Porque O Trox Já venceu Duas Não tem Como 16 Pilotos Vencerem Duas Provas Até o Fim Do Ano São 26 Corridas Na temporada Regular Pois é Então Necessariamente Necessariamente Você vai Ter Na Pior Das Hipóteses Você Tem 10 Pilotos Que vão 10 10 10 Pilotos Que vão Vencer Duas Corridas No Máximo Mas vamos Vem Ainda tem Campeonato Pela Frente A próxima Prova No Kansas Prova Que não Costuma Render Muitas Surpresas Surpresa A gente Teve Na Xfinity Com a Vitória Do Jeb Burton Aquele Salseiro Causado De Novo Por Brandon Jones E Ty Dillon Eric Carlos Carlos Oi Vocês gostam De números Né Sim Opa Centésima Décima Terceira Batida Dos pilotos Da equipe Na Xfinity Nada a declarar Né Amiguinho Como é Que é o negócio Somando os dois Centésima Décima Terceira Batida Pilotos Show Parabéns Aí Teve A bandeira Amarela Aí Relargaram Aí Teve Um Salseiro Lá Causado Pelo Michael Ané Aliás É Proximidade É tipo Subir Pra cima Michael Ané Fazer Besteira É tipo Subir Pra cima Redundância É Subir Pra cima Sair Pra fora Decapitar Cabeça Michael Ané Foi Entrar Foi Entrar A bandeira Amarela E Jeb Burton Assumir A ponta O mundo Caiu Em Taladega E ele Venceu Jeb Burton Venceu É aquela Coisa A Kaulig Tá com Uma equipe Bem Afiada A Kaulig Aliás Que é a equipe Do Casgrala Sim E a Kaulig Tá só Correndo Algumas Provas Esse ano Na Principal E cara Do jeito que Tá indo bem Ano que vem Certeza que eles vão Colocar um carro Full Time Tomara É o plano Casgrala Falou isso O plano é Uma temporadinha Full Time Alcin Sidrius For o segundo Ejel Mendiga For o terceiro Colocado Como a gente Sempre fala Nathalie Decker Na 24ª Posição Fala Carlos Imagina Se por exemplo Junta a estrutura Com o da Spire Por exemplo Interessante Eric Oi Passa pra gente Rapidinho Se você tiver Em mãos Quem são Os sete pilotos Que estão indo Por pontos Por enquanto Isso na Cup Né? Sim Na Cup Vamos lá Vamos passar A classifica Essa aula inteira Que dá pra tirar Mas vamos lá Abrindo aqui É mais É mais fácil Ordenar Por pontos Depois Por vitórias Agora sim Vamos lá Trux De uma das vitórias Com a vitória Vem Logano Byron Blaine Becker Lovski Larson Bell McDowell E Bowman E aí vem Os McDowell Passou O Bowman Olha que Olha Rapaz Vamos lá A gente falava A gente falava Que o McDowell Que tinha que abrir O olho Agora é o Bowman Quem tem que abrir O olho Né? Por pontos É mais fácil Fazer isso aqui Depois disso Por pontos Nós temos Danny Heming 4,4,6 Kevin Harvey 308 Chase Elias 306 Kyle Busch 271 Austin Dillon 268 Rick Sternhaus 229 Assim como Chris Boucher Também com 229 O Matt Benedetto Ele tá Que é o primeiro Abaixo Ele aparece Com 217 Pontos São 12 12 Perfeitamente Perfeitamente Reversíveis Ainda Mas você vê a leva De gente boa Que tá ficando fora Sim Mas cara Agora uma coisa Você viu O O abismo Entre Danny Hamlin Kevin Harvick Sim Cara Fala Cara Pro Danny Hamlin Só falta a vitória Você já pensou Se ele fica fora Liderando Pontoação Tem sonoma Da vida Não tem não Não tem sonoma Não Como não tem sonoma Já foi Não Não É sonoma Uma das duas Rodou pra esse ano Pra esse ano Sonoma tem Queridos ouvintes Vamos conferir Ao vivo A lista De Tô vendo aqui Agora Sonoma Ok Glenn Ok Ué Ano passado Que caiu Glenn Não Ano passado Eu lembro Não tô Tão mal Assim Esse ano Tem sonoma Tem Glenn Ó Olha só Estamos Ontem Foi Tá D.H. Aí vem Kansas Darlington Dover Kansas Darlington Dover Cota Charlotte 600 Sonoma Texas Que vai ser rodada dupla Wallstar Wallstar Não conta Não conta Pro campeonato É A corrida Nashville A etapa dupla De Pocono Pocono É o Cartel Lake Atlanta New Hampshire Watkins Glenn Indy No misto Isso que caiu Caiu Oval Indy Caiu Oval É verdade Caiu Oval Indy Tá no misto Sim E Charlotte Foi pras quartas De final É isso mesmo Então Tem uma Sonoma Da vida Pra ele Tentar Mas tem um monte De gente Querendo Tentar Junto Tem Sonoma Tem Três Tem todas Ainda Tem Sonoma Tem Tem Austin Tem Glenn Tem Eu quero ver uma zona em Austin Eu quero ver o Cartel Lake Cara Eu quero ver os caras correndo Aquela pista Na moral É É É É Melhor Circuito Nos Estados Unidos É o Cartel Lake Melhor Circuito Misto Pena que não tem espaço Pra aumentar as áreas de escape Pessoal As intervalo Vamos encerrando o segundo bloco Daqui a pouco a gente volta